Fala pessoal, PG aqui pra vocês, você que tá indo aí pescar no Amazonas, pescaria também de mar aí, olheite, olhe de bui, ó, dá uma olhada, chegou no Espaço Pesca Isca Consagradíssima Doutor Spock, gostei pra vocês aí um tempo atrás a Doutor Spock Junior, agora tô com a grandona aqui, eu trouxe só algumas cores pra vocês, tá, mas a loja tá com todas as cores aí, e eu vou deixar o link dessa isca na descrição do vídeo, pra você clicar e ir direto lá ver, loja feita de pescador pra pescador, dá uma olhada. Olha aqui ó, essa é a Doutor Spock, trouxe algumas cores pequenas aqui pra você, que não dá pra mostrar tudo, mas o link tá aí na descrição pra você ver com todo carinho, tá, branco com rosa, toda rosa, branco com as costas laranja e um degradêzinho meio amarelo aqui, branca cabeça vermelha, a famosa cor 41, branca com a costa amarelo-limão, branca com as costas amarelo-limão, toda osso, e essa aqui é a cor 21, ela é branca com a barriga laranja e as costas verdes, tá pessoal? Características dessa isca, ó, Doutor Spock, super consagrada, é uma zara, pega demais, principalmente o pessoal que gosta muito de usar isso aqui no Amazonas ou na pescaria de mar, pra você jogar aquela zigue-zara bacana ali no mar, né, pega muito bem, ela pesa 30 gramas, mede 13 centímetros, ação superfície, é uma zara clássica, tá pessoal? Zara clássica, essa aqui é a Doutor Spock. Aqui tem só algumas cores, aqui embaixo tem um link na descrição dessa isca, você consegue ver todas as cores, isca barata, viu pessoal? Isca barata e muito boa, super consagrada, pega peixe demais na conta. Vou trazer mais pra frente aí o trabalho dessa isca pra você, é um trabalho muito fácil de fazer, você vai se... que beleza, que maravilha, isca barata e pegadura demais de peixe. O link dessa isca tá aqui na descrição do vídeo, peso de arremesso fantástico, tamanho perfeito aí pra você pescar em mar, pescar na Amazônia e outros peixes também, mas peixes grandes, tá pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixe de dar aquele like pra gente e se inscreva no canal se você não é inscrito. E aproveita, aciona a sinetinha aí. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!